7h44, ó eu agora vou falar de oportunidade de emprego porque segunda-feira né meu povo, você já sabe, hora de renovar as vagas do Cine de João Pessoa, Everton Correia passou lá mais cedo e traz pra gente agora mais informações sobre trabalho, diga Everton. Isso mesmo Anny, oportunidades pra quem tá começando essa semana em busca de recolocação no mercado de trabalho e uma dessas oportunidades, aliás 30 dessas oportunidades no Cine JP são pra atendente de lanchonete, mas não são só essas 30, elas são a maioria das oportunidades hoje, são 138 vagas em diferentes funções, essas vagas estão sendo oferecidas no Cine começando das Essa segunda-feira é dia 9 e vai até a sexta-feira dia 13 nessa semana e pra se candidatar primeiro tem que prestar atenção no agendamento. Em relação às 30 vagas que eu falei que são a maioria das oportunidades por aqui, não precisa ter nem a experiência, basta ter o ensino médio, a vontade, o desejo de trabalhar e também aceitar trabalhar ali no regime de revezamento. Todo preenchimento de oportunidades, ele é feito primeiro com um agendamento, como eu já falei, e o site pra agendar, pra tentar essas oportunidades e vir depois aqui no Cine com a data certinha, horário certinho, é agendamentoscinejp.joampessoa.pb.gov.br. Aliás, agendamento, vou repetir o site então, agendamentoscinejp.joampessoa.pb.gov.br. Pra quem ainda tiver dúvidas, o Cine J.P. fica aqui na Cardoso Vieira, número 85, no bairro do Varadouro, tá bem pertinho de se mudar, os ônibus descem por aqui, né, passam bem em frente ao Cine J.P., perto da Praça Centro do Navarro, caminho pra CBTU. Por enquanto aí, no atendimento é por aqui, nessa unidade que é bastante conhecida, né, na Cardoso Vieira. E pra dúvidas, quem ainda quiser tirar alguma dúvida, pode ligar diretamente pro Cine, através do 3214-1712. 3214-1712, lembrando que aqui é só por agendamento, hein? Volto contigo. Obrigada, Everton, tá aí a oportunidade pra você no Cine nessa segunda-feira, não deixa passar, tá bom? 7h46.